Na próxima quarta-feira começa em Porangatu a ExpoPec. Até sábado os visitantes poderão conhecer as novidades da pecuária de corte e participar de muitas palestras, cursos e treinamentos do Senar Goiás. Aqui com a gente está o Marcelo Penha, que é analista de mercado do IFAG. Bom dia, seja bem-vindo. Conta para a gente o que vai ter, vai ter palestra sobre o que, quais temas, por exemplo. A ExpoPec está fazendo um breve relato, que é uma grande feira que nós temos no norte do estado de Goiás, na região de Porangatu, e lá vai ter diversas programações. Dentre elas, a gente tem grandes palestras voltadas tanto à parte de produção de bovinos, quanto à parte de questão de solo, questões de cria, recria e engorda, e algumas dicas de intensificação de pecuária de corte. Também na programação a gente tem leilões e também tem a questão dos treinamentos do Senar, que mostra um requinte maior à feira, como a parte de fabricação de cachaça, a parte de cervejas artesanais e queijos especiais. Agora, Marcelo, eu sei que vai ter os estandes ali. Quais são as atrações especificamente do estande do sistema FAEG, Senar e FAG? Então, o nosso estande é só um modelo de apresentação. A gente tem três grandes produtos, que no caso são produção de cachaça, produção de cervejas artesanais, hidroponia, a questão também de drone, e são algumas apresentações pequenas para mostrar para o produtor o quanto que a gente pode evoluir nessa questão da intensificação e tecnologia. Lembrando que na feira a gente tem uma vasta programação, que começa na quarta com o leilão de touros e no sábado termina com o leilão também de todos os animais de cria, recria e engorda. E a nossa programação está no QR Code, que vai estar na tela aqui do nosso programa. Agora, oportunidade, né? O produtor conhece as novidades de mercado. Conta para a gente onde que ela vai acontecer lá em Purangatu, horário, o início, você começa na quarta-feira. Convida o pessoal para participar. Então, a gente convida o pessoal, né? Porque é uma feira, para mim, é a maior feira de pecuária do estado de Goiás. Então, ela vai acontecer dentro do Parque de Exposições Agropecuária de Purangatu e junto com o nosso Sindicato Rural de Purangatu. Ela vai começar na parte das 10 horas da manhã na palestra, inicia-se uma palestra, às 17 horas, a abertura oficial com o nosso presidente José Mário e também uma grande palestrante, também vai falar sobre mercado nesse primeiro dia. Ótimo. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações, pela presença aqui no Agropecuária. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade.